Reflexologia podal chinesa para as dores da alma. Você quer saber quais são os pontos indicados para tratamentos das dores da alma? Aqueles sentimentos de decepção, de tristeza? Então acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Hoje eu vou mostrar para vocês pontos que devem participar do seu protocolo. Você que é terapeuta, que atende com reflexologia, hoje eu quero compartilhar com vocês e eu gostaria até que vocês no final colocassem, se concordam com as dicas que eu estou trazendo ou não, até porque eu não sou o dono da verdade, correto? Nós todos somos eternos aprendizes. Então, numa posição de humildade, eu quero trazer para vocês alguns pontos que eu utilizo na minha prática clínica, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. E coloque aí nos comentários se vocês usam outros pontos que talvez tenham no mapa de vocês e que também favorecem o tratamento das dores da alma. Quando eu estou falando aqui de dores da alma, eu estou me referindo à tristeza, àquela decepção ou então à dor da perda, correto? Sendo a perda pela morte ou pelo término de um relacionamento, tá bom? Então nós vamos aqui compartilhar experiências e eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários se usam outros pontos ou então se as dicas que eu estou dando aqui para vocês vão valer a pena, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e já deixa o like nesse vídeo para ajudar, pessoal. Tudo que vocês precisam fazer é dar um like. O like ajuda a todo o canal do YouTube crescer. E dessa forma eu consigo me dedicar mais tempo para trazer, para compartilhar dicas e conhecimentos com vocês. Agora vamos para o conteúdo. Vamos falar então das dores da alma. São aquelas dores, pessoal, que começam na emoção e se tornam um sentimento. Um sentimento constante, aquele sentimento que direto e reto eu volto nele, eu busco esse sentimento que traz um comportamento. Geralmente é um comportamento de fechamento, né? Eu vou me recolher, eu vou me distanciar, eu vou me isolar para viver aquilo que eu estou sentindo. Isso baseado numa história de vida, num acontecimento antigo ou até um acontecimento recente. Cada pessoa tem uma maneira de agir, de expressar e de viver esse tipo de dor da alma. Tem gente que realmente se isola. Tem gente que não se isola, mas não se permite sorrir. Às vezes até sorri, mas a felicidade não chega no coração. Então, vamos agora falar de alguns pontos que podem participar do seu protocolo. E hoje eu vou usar aqui, ó, um moldezinho, um pezinho, correto? Esse aqui é o pé esquerdo, tá bom? Mas não tem problema, nós vamos falar de alguns pontos aqui que podem auxiliar no tratamento para as dores da alma. Então vamos lá. Na reflexologia podal chinesa, obviamente, a gente sempre começa com o ponto do plexo solar, tá bom? Que fica nessa região. Ele serve para abrir a sensibilidade dos demais pontos. E nesse protocolo em questão, ele também entra como ponto-chave. Por quê? Ele auxilia na digestão. Digestão daquilo que a gente come fisicamente, como um alimento, e também na digestão das emoções, correto? Então, pontinho do plexo solar. Aí a gente precisa o quê? Trabalhar a mente da pessoa, acalmar a mente, os pensamentos, não é mesmo? E aí eu posso utilizar o ponto de cérebro, que vai ficar no topo de todos os dedos. E a gente trabalha esse pontinho dessa forma, correto? Nós vamos trabalhando 20 vezes já no tratamento. Para quem é reflexoterapeuta, sabe que a gente deve fazer primeiro a varredura de todos os pontos. Então, aqui eu vou partir do princípio que você já fez a varredura. E aí você voltou e começou aqui a trabalhar os pontos específicos para tratar as dores da alma. Nós vamos utilizar, então, o ponto de cérebro. Outro ponto importantíssimo é o ponto de hipófise. Por quê, pessoal? Porque ele libera a cascata hormonal do bem-estar. Eu preciso promover bem-estar nessa pessoa. Ela está sofrendo. Quanto mais bem-estar, mais simples fica para ela sair desse estado, desde que ela queira sair. Então, o ponto de hipófise é ótimo, correto? Quer ver outro ponto importante para a gente tratar? Esse aqui, pulmão. Pulmão vai ficar nessa área. Ele trabalha questões de tristeza, segundo os conceitos da medicina tradicional chinesa. Outro ponto que está associado ao pulmão, que também trabalha as tristezas, é o pontinho de intestino grosso, que aqui no pé esquerdo tem este sentido. Vem daqui, faz este movimento e termina aqui. Nós devemos também associar pontos que vão controlar os pensamentos, controlar a nossa mente. E quem faz isso, segundo os princípios da medicina chinesa, é o pontinho do coração, que no seu pé esquerdo fica nessa área, dentro do ponto de pulmão. Correto? Bem nessa área. Ah, Anderson, mas você só está mostrando aí e tal. Pessoal, tem vários vídeos no canal onde eu coloco mesmo a imagem da massagem. Hoje eu estou usando aqui esse moldezinho de pé para mostrar para vocês, tá bom? É uma forma diferente de ensinar, de compartilhar o conhecimento, que eu também acho válida, correto? Então, pontinho do coração. Vai tratar ali a sua mente, seus pensamentos. Outro ponto importante, diafragma. Ele que separa a região do antepé para o médio pé. Então, ele fica bem aqui, é uma linha que passa nessa região, correto? São pontos que eu utilizo para os tratamentos onde eu percebo que a pessoa traz muitas dores na sua alma. Você pode concordar ou discordar. E é isso que eu quero saber aí nos comentários, correto? Outro ponto importantíssimo é o ponto de coluna, pessoal, que vai passar aqui na região, vou colocar o pezinho assim, região medial do pé. Nós temos aqui a região de dentro do pé, que é conhecida como região medial, e região lateral, correto? E a coluna vai passar aqui, então nós vamos trabalhar do calcanhar, Seguindo aqui a curvatura, até aqui no dedão. A coluna é importante por quê? O sistema nervoso central, a nossa medula, está aqui dentro da coluna. Trabalhar o ponto de coluna também promove um relaxamento. Inclusive um relaxamento físico mesmo, não só da sua mente. Vai dar uma boa relaxada, essa pessoa vai se sentir muito bem. E tudo que nós precisamos fazer, para quem tem dor na alma, quem está carregando muita tristeza, É fazer com que essa pessoa se sinta melhor. Ela chega de um jeito no seu consultório e tem que sair daí melhor. Esses são pontos clássicos. Eu poderia citar aqui outros pontos, quer ver? O ponto do estômago. O estômago também trabalha muito as preocupações, E também trabalha a nossa digestão do que pensamos. Ele, em associação ao plexo solar, Forma um conjuntinho bacana, para que você tenha bons resultados. Eu vou parar por aqui. Poderia passar ainda mais pontos para vocês. Mas esses são pontos-chave, Que devem participar, Devem agregar no seu protocolo, Para tratar as dores da alma do seu cliente. Se vocês gostaram das dicas, Eu gostaria de ver o seu like no vídeo, Se não é inscrito, se inscreva no canal. E não esquece pessoal, Coloca aí nos comentários, Vamos trocar conhecimento, Se vocês utilizam outros pontos. Eu estou sempre aqui, Aprendendo com vocês. Ensinar é aprender. Compartilhar faz parte da vida. E é isso. Um forte abraço, E até o próximo vídeo pessoal. 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 E até o próximo vídeo pessoal.